Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda lembrancinha de bercinho, mini bercinho de EVA. Se você se interessa e quer fazer isso no seu chá de beber, vem comigo! Então pessoal, vocês vão utilizar esse material aqui. Eu já deixei tudo cortadinho os moldes e vou deixar na descrição do vídeo o meu blog com todos os moldes, tá bom? Aí você vai começar a colar o seu bercinho. Cola a parte de baixo primeiro na cabeceira do seu bercinho. Aí depois você cola a parte do lado. Eu cortei, gente, a parte de cima ali com essa tesoura que corta de um jeitinho diferente. Mas se caso vocês não tiverem essa tesoura, vocês podem cortar, deixar retinho ou colar também o tecido ali do lado que também fica muito bonito. Aí você vai colando. Gente, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá bom? E não esqueça de quando vocês se inscreverem no canal, de ativar o sininho de notificações para você receber vídeos novos toda semana. Aí sobrou um pedacinho aqui, ó, você corta. Aí você cola a outra parte da cabeceira no bercinho. Gente, esse bercinho é muito bonitinho e ele é fácil de fazer também. É ótimo para você poder dar de lembrancinha no chá de bebê. Mas se caso você deseja fazer ele para sua filha, para poder brincar de boneca, também pode fazer. Só fazendo o tamanho da bonequinha da sua filha. E com certeza qualquer menina vai adorar. Agora eu vou colar o coração na cabeceira do bercinho. Para ficar mais fofinho, né, gente? Aí colei, olha. E agora eu vou fazer também um lacinho de EVA que eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu ensino a fazer esse lacinho super fácil. E é um laço que eu tenho utilizado muito nos meus vídeos. Que é fácil de fazer e rápido também. Mas se caso você quiser colar um laço de cetim ou qualquer outro laço, uma pedrinha, um outro desenhozinho, você pode colar também para ficar bem fofinho o seu bercinho. Gente, compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais. Talvez você conheça alguém que vai fazer algum chá de bebê e está precisando de uma lembrancinha fácil e barata. Essa é uma ótima dica. Aí agora você cola o lacinho ali, no outro lado da cabeceira. Olha, gente, como ficou. Eu fiz esse azulzinho para fazer no chá de bebê de menino e esse rosinha aqui super fofinho para fazer no chá de bebê de menina. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e deixe seu like. Beijos, fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho